Pessoal, isso aqui ó, isso aqui ó, isso aqui é ouro para agricultura, você plantar uma horticultura, você plantar um pomar, isso aqui, aqui na cidade tem algumas indústrias que queimam madeira, então isso aqui é a borra, do resto da madeira queimada. Isso aqui é muito rico em fósforo, em potássio, né, em micronutrientes e tem mais um detalhe, isso aqui segura a umidade, isso aqui é o carvão, a munha e a cinza. Então isso aqui é para agricultura, para plantar horticultura, né, pomar de citros, pomar de banana, se eu for plantar isso aqui é muito bom, e isso aqui não vale, está de graça. Então eu, como estou iniciando o plantio de um pomarzinho, eu vou levar, isso aqui é ouro na agricultura, e é de graça. Pessoal, vocês vão comprar o plantio, agora eu vou fazer, é, vou recolher isso aqui e vou levar. Deus seja louvado e vamos plantar, vamos ser felizes.